Estratégias para não tangenciar a redação do Enem. Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, professora de língua portuguesa e redação aqui do Redação Online. E hoje o vídeo é sobre estratégias para você não tangenciar a redação do Enem. Pois é, é muito comum que aconteça o tangenciamento da redação e você não quer passar por isso. Já aproveita que você está aqui comigo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque sempre tem vídeo novo e eu quero que você assista todos os vídeos para a gente chegar junto aí na nossa redação nota 1000 que é o meu objetivo e o teu objetivo. Então, para a gente chegar na redação nota 1000, é importante que a gente não tangencie o tema. Você sabe o que é tangenciar o tema da redação do Enem? Consegue pensar o que significa isso? Sair pela tangente é você sair sem responder, é você passar despercebido. E isso é o que acontece com relação ao tema do Enem. Você tangenciar significa que você não escreveu exatamente o que você deveria. Você ficou ali no campo do assunto, mas você não fez o que o Enem te pediu. Acontece quando? Se a gente pegar, por exemplo, a democratização do cinema no Brasil, quando teve esse tema no Enem, quem tangenciou o tema? Quem acabou falando de outros assuntos a respeito do cinema, mas não falou necessariamente sobre a democratização do acesso. Então, você pode ter falado a respeito de cinema, mas não falou a respeito da democratização. Então, você até circulou ali o assunto, mas não caiu no tema. Como que eu faço para não tangenciar, então? Eu indico que nos seus quatro parágrafos de redação, sim, eu já falei em outros vídeos para vocês que é muito importante ter quatro parágrafos. Se você não lembra disso, aqui embaixo tem alguns vídeos para vocês a respeito da estrutura, a respeito da introdução, a respeito de estratégias para aumentar a sua pontuação. Então, é bem legal que você assista a outros vídeos meus aqui e entenda que você precisa sim ter quatro parágrafos da sua redação. E em cada um desses parágrafos, você pode retomar o seu tema, a sua tese. Isso sem repetir palavras, né? Isso sem ser redundante, isso sem ficar ali sendo maçante. Você vai pingar o tema da sua redação. Outra coisa muito importante para não tangenciar o tema é olhar a proposta que a redação do Enem te deu, tá? Qual é o assunto base ali, aquela parte negrito, bem específica, que você precisa ter entendido e utilizar aquelas palavras em diversos momentos do seu texto. Chay, isso é plágio? Não, isso não é plágio. E eu te indico ver o vídeo que eu falei sobre como utilizar os textos motivadores do Enem sem plagiá-los e sem perder ponto por isso, muito menos ter a sua redação zerada por isso. Beleza? Então, eu usei palavras que tem nos meus textos motivadores, no meu tema, na minha tese lá principal, tá? No meu tema do Enem, porque a tese é que eu vou escrever, mas eu vou escrever baseada no tema do Enem, no assunto, e pegar as palavras-chave muito importantes. Por quê? Uma vez que a sua redação contém as palavras-chave pertencentes ao que o Enem te deu, você não tangencia mais. Isso é muito importante. E o terceiro ponto importantíssimo para não ocorrer o tangenciamento da sua redação é que você se atente à estrutura. Pode dizer de novo, né? Mas vai ter vídeo para vocês aqui no canal também sobre isso. Então, se atente à estrutura. E na hora que você faz a estrutura, você vai pesquisar lá nos textos motivadores vários pontos sobre o assunto, várias coisas que você sabe sobre aquele assunto, várias conexões. Afinal, você precisa interpretar, relacionar. E é na hora de relacionar que você vai montar a sua estrutura, o seu planejamento de texto. Com o planejamento de texto, você tem que ver se ele vai casando com o que o Enem te trouxe. Então, olhe bem. Por exemplo, quando falou sobre violência contra a mulher, falou sobre a persistência. Então, pegue as palavras-chave. Quando falou sobre cinema, falou sobre o acesso. Quando falou sobre publicidade infantil, não falou de crianças atuando frente às câmeras. Falou da publicidade que leva as crianças a comprarem, ou aos pais a comprarem para as crianças. Então, é no detalhe que você não tangencia, assim como é no detalhe que você consegue as palavras-chave e montar a estrutura do seu texto. Então, fica aqui essas três dicas que são muito importantes em relação ao tal do tangenciamento do tema. Atente-se às palavras-chave do que você tem ali de tese, tema e textos motivadores. Dentro deles, você pega palavras que te ajudam, que garantem que você não tangencie o tema. Ok? Beleza? Compreendido? Para mais vídeos, tem uma lista aqui embaixo para vocês de tudo isso que eu falei, de outros vídeos de referência. Assim como você também pode acessar o nosso canal. Tem vários outros vídeos que vão te ajudar. Se tem algum vídeo que você quer ver muito por aqui, comenta para mim também que eu vou com certeza gravar um vídeo especial para você. Não esqueça que a nossa plataforma de correção é o caminho mais maravilhoso para você corrigir, entender os seus erros e chegar na nossa nota mil juntos, tá? Uma redação corrigida é uma redação nota mil. Te aguardo no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo.